Bom dia, gente. A gente amanheceu em Usina e aí a gente foi lá, pegou a areia do deserto, né? E aí a gente seguiu a Rota Paris-Dakar. Ah, então continuando na nossa rota aqui do deserto, a gente acabou de chegar num vilarejo que chama Tafral. E agora a gente vai comer um pão de areia. Ele falou pão na areia. Pão na areia. Vamos ver. Vamos ver. Ele tá esperando a gente pra fazer e daí a gente vai almoçar. Quase do dia a dia. O pão na areia é uma pizza bebê, que é o que a gente já comeu a outra vez. Só que ele é feito enterrado na areia. E diz que é muito mais gostoso do que a outra. Do que a outra que a gente come. Ela é muito mais gostosa do que a outra, que é feita no forno de barro. Olha, ele tá fazendo ali, ó. Tá fazendo aí? Vai começar aí? Tchau, tchau. Então aquela pizza perber que o Rodrigo fez no Vale dos Is, ela é originária dessa daqui. Essa daqui é... essa é a primária que foi feita nessa região. Então ele tava falando que antigamente, nas caravelas, né? Caravanas. Caravanas. Nas caravelas, a gente não viu. Nas caravanas, quando eles ficavam dias e dias no deserto, eles faziam essa pizza, esse pão de areia. E aí eles carregavam com eles, tipo uma tula mesmo. E aí quando ficava com fome, ia lá e comia. É isso? Sim, você fala e eu posso. Não, 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 não. Eu não sei. Vamos lá. Vamos lá. Aqui é uma cooperativa, então como são sete fornos, são sete famílias. Cada família fica responsável por um forno. Aqui que ficam as cerâmicas, participação magnésio, cobre e depois eles colocam no forno durante cinco horas e esse magnésio, esse cobre, eles mudam de cor. A cerâmica fica verde com uma das telhas da mesquita, que é característica daqui da região. O azul é índigo, o amarelo é açafrão. E os preços, aqui os preços da cooperativa são bem mais baratos que os de Maracégeu e das outras cidades. Aqui, por exemplo, um prato grande sai 300 de rãs e um pequenininho de azeitona sai a partir de 50 de rãs. O Rodrigo negociou e conseguiu um cinzeiro e um prato grande por 200 de rãs. Bom pessoal, a gente acabou de chegar aqui no nosso hotel, em Zagora, no deserto. O hotel é maravilhoso, né gente? Uma surpresa muito agradável porque a gente não imaginava que a agência que nos trouxe ia nos fazer essa surpresa tão maravilhosa. O hotel que a gente tá, além de ser muito bom, um quarto maravilhoso, é imenso, tem as camas, tem uma sala e um terraço, mas o principal é que o hotel tem um observatório astronômico que tem os telescópios, tem os binóculos que é possível ver porque aqui nessa região, o céu é muito bonito, o céu é muito bonito, né? Então assim, dá pra ver bastante as estrelas, a lua e é uma experiência única. E a gente tá super feliz, a gente ficou super feliz porque a gente não esperava mesmo essa surpresa que eles fizeram pra gente e agora a gente tá aqui tomando um vinho bonáceo, eu acho que é assim que se fala, cara, sério, é muito gostoso, bem leve, bem gostoso e esperando o nosso jantarque vai ser servido às 8. É legal porque aqui é o dono do hotel, um francês, ele construiu o hotel e ele gosta muito do Marrocos e das estrelas, da astronomia, então por isso que ele fez, é uma tela que não dá pra mostrar lá porque é muito escuro, né? Porque fica muito terraço, tudo apagado pra você observar, vai ser muito legal. É o primeiro hotel astronômico aqui de Ságua e é incrível, tô super animada pra terminar de jantar. Vamos lá, vamos ver. Hum, saúde. Agora vamos lá olhar as estrelas e a lua e o pessoal já tá lá lá em cima esperando a gente, vamos lá, vamos ver se a gente consegue mostrar, né? porque eu não sei se a gente vai conseguir mostrar. Vamos tentar. Vamos, gente. Tá frio porque ela é muito alto. Onde está mesmo? Um pouquinho. Vocês estão ouvindo o barulho aqui? Tá parecendo uma festa, né? Nesse hotel. Essas pessoas aqui estão muito animadas. A gente não tá vendo nada. Gente, é até insano. É muito difícil tentar mostrar no vídeo, né? Olha só. Tem a lua. Olha a lua. As cartelas da lua. Essa é a lua. Essa é a lua. Eu acho que o Rizzar é o primeiro.